Você já ouviu falar da alodoxafobia? Que nome difícil, né? Pois é, trocando em miúdos, é o medo de quem tem preocupação da opinião alheia. Ou seja, o que estão falando de mim? E isso, com esses tempos modernos e tantas redes sociais, torna-se um mal pertinente dos nossos tempos. Ainda mais com tanto bullying na sociedade, essa fobia tão diferente torna-se cada vez mais comum. Traga no meu blog um texto interessante sobre isso, clique na descrição dessa postagem e você tem o link a ele. Até mais!